Vestibular UEL 2019 Candidatos que já terminaram a primeira prova da segunda fase do vestibular começam a sair do Centro de Educação, Comunicação e Artes. Guilherme Tosi fez treineiro para Matemática e é de Rolândia. Guilherme, o que você achou da prova de hoje? A parte de língua portuguesa e literatura estava até razoavelmente fácil, não estava tão complicado. Mas a parte de redação estava mais complicadinha. E quais são as suas expectativas para essa segunda fase e para o resultado do vestibular? Acho que eu consegui bem. Não estava uma prova tão complicada assim quanto eu esperava que estava. O tanto que eu estudei, eu acho que foi o suficiente para conseguir fazer um bom resultado. Muito obrigada, Guilherme. Boa sorte. A Mariana Loturco também está esperando os outros vestibulandos no Centro de Letras e Ciências Humanas. Os candidatos que já terminaram a prova começam a sair no Centro de Letras e Ciências Humanas. A estudante Maria Fernanda Garcia Carvalho é de Bandeirantes e prestou para o curso de Artes Cênicas. Maria, o que você achou da prova? Estava muito difícil? Ela não estava tão difícil, nem tão complexa. Ela só estava um pouco longa, um pouquinho demorado realizar todas as questões, mas eu consegui. E qual é a sua expectativa para a segunda fase? Bem, eu tenho expectativa que tenha atingido o tanto de pontos necessários para passar e que me veja na lista de aprovados. Muito obrigada e boa sorte para você, Maria. Obrigada. Os candidatos vão poder conferir o gabarito provisório hoje, às 8 horas da noite, no site da COPS. O caderno de provas poderá ser retirado amanhã, ao final do segundo dia da segunda fase. O resultado do vestibular da UEL sai no dia 18 de janeiro de 2019, no site da COPS. TV UEL, no vestibular da UEL 2019. Música Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.